Ó David, nós começámos o programa a falar com os libaneses, não é? Certo. Eu queria dar toda a razão nela. É mais importante o papel higiênico e o balde que o libanês produz para substituir importações angolanas, importar matéria-prima e fazer a transformação, ainda que curta, em Angola, do que todas estas leis que, por mais bondade que pareçam ter, podem criar muitos problemas. Vamos ver os problemas. Esta lei podia ter sido feita há 12 anos atrás. Não havia problema. Quando o campo era quase 100, quando era 100, o campo de 100, e as transferências eram feitas, ao momento não havia problema nenhum. O estrangeiro vinha para Angola, abriu uma conta, depositava o dinheiro, se transferia e não havia problema nenhum para tirar o dinheiro. Agora, com o contexto em que está em Angola, com as dificuldades que todos conhecemos das transferências, estava a dizer de um engenheiro que não tem vivência. Eu agora vou pôr do outro lado. Tu queres te contratar um bom gestor para trabalhar na tua empresa. Ele já conhece as dificuldades de transferência. E nós só estamos a falar das motivacionais. Agora, uma empresa angolana, que já esteja no outro sítio, ou que tem ligação com outro sítio, quer contratar um bom quadro. Esse quadro já conhece as dificuldades em Angola das transferências. Já levar para Angola, um bom quadro, muitas vezes é difícil. Quando tu crias problemas sobre problemas, quem são os quadros que vão querer vir para Angola? Eu também. Quando nós ainda precisamos de quadros estrangeiros, como vocês todos sabem, e que quase nós estamos a ouvir, quem é que vai acabar por querer vir para Angola? O restouro. Nós, restouro, se calhar não precisávamos em Angola, precisávamos de bons quadros. Nós, quando vêm quadros estrangeiros, temos de vir acrescentar. Precisamos de trazer qualidade. Isto contribui para trazer qualidade para Angola? Não. Muito bem. Muito bem. Vai mudar, como o Nelito se orientou com a questão dos hidrocarbonetos, e do setor petrofílico, isto é, vai mudar muito nesse setor que é, na verdade, o Pelavânia, a comunhão humana? Não. Para o que é que isto serve? Serve por medida de princípio, pode servir, e serve também, de alguma forma, para tentar captar mais algumas divisas, para obrigar as empresas a trazerem mais divisas para Angola, e tê-las há algum tempo. Eu, confesso-vos, gostei muito pouco, gostei muito pouco das coisas que o Governador do BNA advertiu. Achei, aliás, que aquela piada, São Paulo, você entendei como piada, que os Angolanos não querem investir, de facto, em gravar, para ir ao banco fazer transcrivença, e querem comprar dinheiro na rua, achei que o Governador do BNA tinha poucas condições para continuar no futuro, depois de ter dito aquilo. Brancas pessoas que têm tantas dificuldades no seu cotidiano, terão de orientar a dizer uma coisa, é uma ofensa, é uma ofensa para os Angolanos. Sinceramente, vi aquilo como uma ofensa para os Angolanos. Como tal, eu estou, como vocês dizem isto, acho que nem que há dificuldades substanciais na Angola, a Angola precisa de captar bons quadros, e isto não é forma de trazer bons quadros para a Angola, é mais uma forma de trazer o estouro, e, efetivamente, não atacar os problemas culturais da Angola. Isto é uma questão secundária, que poderia ter sido colocada há 10 anos atrás, e hoje não se vê um problema, no contexto atual, porque a atualização desta referência pode ser um problema. É sim.